e continuando observe aqui que o nosso é o nosso campo aqui né tá muito colado aqui na beirada aqui né pessoal vamos pôr ele mais para dentro aqui da nossa tela então aqui podem pedir um pedem então vamos colocar aqui um pedem vão pôr aí o que 2.1 15 para ver vamos verificar está aí ficou bacana aqui se quiser colocar mais uns 20 vamos verificar está aí um pô uns 30 para ver aí fica do gosto aí uns 30 para dentro acho que ficou bom né pessoal podemos também colocar uma uma imagem de fundo aqui tá pessoal isso aí vai de cada um então para isso aí vem aqui na pasta raiz vamos criar aqui uma nova folder tá e vamos colocar imagens ou imagens desta forma aí eu já tenho uma tá pessoal acabei de fazer ela agora agora eu vou dar um peixe aqui que tá desta forma aqui tá png a gente vai verificar lá depois então coloca o nome de qualquer coisa aí tá pessoal bom então tá dentro da nossa pasta imed que a gente criou aqui e retornando aqui então se eu retorno aqui eu já tenho a minha imagem que bg1 para ela é funcionar aqui precisar aqui precisamos fazer algum importe aqui então vou fazer o seguinte vou aqui importe importe o que é vamos colocar assim ó bg from from que aonde ela tá tão passamos o caminho tá pessoal ela tá em na dentro da pasta raiz então ponto ponto barra tá dentro da pasta imed não é isto e qual é o nome desta imagem que tá lá bg1 não é isto ponto ponto que png tá pessoal tem que por é a extensão correta fecho com aspas simples e aqui também a gente tem que fazer um importe aqui tá no views aqui então vou bater uma vírgula vírgula o que imagens imagens o que background vão pôr aqui background para ver se ele vai a gente vai puxar não tem que ser da forma correta então imed pegou aí agora isto aí mesmo o que que a gente pode fazer aqui vamos aqui fazer o vitor né que ele tá pedindo ele tá retornando o nosso formulário né pessoal mas como a gente criou o nosso campo imagem agora observe ali vamos pedir aqui para ele para fazer o retorno de que então qual é image não é isto image background vamos colocar aqui um estágio está e podemos colocar o que ponto container e tá style é igual abre chaves e colocamos aqui style style o que ponto com tá aí né vamos pedir aqui o que aonde tá colocar esta imagem nossa tá no source source o que a gente colocou bg né pessoal que aqui em cima o nosso importe olha lá o bg maiúsculo então tá aonde abro chaves e passo aqui bg isso pessoal agora que a gente tem que fazer observe aqui que fechando aqui já é pelo trazer a nossa imagem e vamos verificar deu um erro aqui deixa eu dar um enter aqui e vamos chamar o nosso formulário agora sim ele tem que trazer esta imagem deu um erro é porque que é está e os ver aí deu aí o nosso a nossa imagem tá pessoal ficou aqui eu só pus mais ou mais ou menos aqui a nossa logo tá eu vou deixar desta forma aqui porque eu queria pegar este este nome aqui criando um app de eventos em react né isso aí bacana parece que tá pegando forma aí né pessoal agora vamos trabalhar este contendo aqui então para isso aí é muito simples vamos aqui nosso contendo então é basicamente aqui pediu uma altura e um altura e uma largura né pessoal então posso fazer isso aqui vamos colocar aqui um rai vamos colocar aqui um rai vamos pôr aí o que um 100 por cento vamos vamos fazer desta forma aí aí a gente vai verificando aqui deu ali um erro open app eu vou acabar de fazer aqui então podemos também colocar colocar já é já um isso eu vou colocar de 100 por cento também então vamos verificar se vai ficar é legal aí tá bom aí ele deu o erro porque eu vou colocar de 100 por cento aqui tem aspas simples vamos verificar deixa eu dar aqui r duas vezes tá carregando isto aí carregou bacana agora precisamos tirar também esta esta coisa aqui né pessoal só esta sombra que a gente colocou então aqui no o arquivo e-mail no password vamos tirar então esse esse background que a gente colocou então vou retirar vamos verificar está aí ficou bacana ficou perfeito aí tá é que mais que a gente pode fazer aqui então tudo salvo é esta mensagem aqui essa cor e ficou é meia puxada aí né pessoal então vamos também tirar ela então red ficou é meia forte ali vamos colocar o que white por exemplo branca vamos ver se vai aí ficou perfeito então aqui vou colocar assim para ficar bem bacana erro pode ser assim ó erro de login está aí bacana é basicamente isso aí pessoal e o botão temos o botão eu já tinha esquecido então fazer só contra o x e o vou é colocar isto aqui abaixo e o botão agora a gente vai trabalhar outro texto dele aqui então vou abrir a tag então texte e vamos colocar colocar vamos colocar aqui um style style vai ser o que a gente pode colocar é então é igual podemos colocar styles styles o que ponto como vai ser um botão então botão é texte vai ser o login não é isto e fecho aqui já de uma vez aqui é isto aí ala ai já apareceu aqui login vamos configurar ele agora podemos vim cá abaixo vamos trabalhar ele aqui então contra o c já vou bater uma vírgula contra o v e aqui não é erro texte e aqui sim vai ser o que vamos ver botão então é podemos deixar aqui ala já tá ali bacana ali para a gente então vou deixar no centro mesmo colo branco é colocar um branco mais um pouco tem uma fff deixa eu ver como é que vai ficar ficou quase a mesma coisa aí tá bom assim o tamanho quiser colocar aí os 15 ou 20 ou como queira tá pessoal eu vou deixar desta forma aí tá podemos colocá-la mais mais é grossinha ali tipo é a fonte né então possui um fonte weight que é a leveza dela vamos por bolto naquela fica bonita ali né então é simplesmente colocar bolto está aí ficou bacana bacana é pode colocar mais configurações aqui para vocês aqui queira tá pessoal eu vou fazer assim no próximo vídeo a gente vai criar o botão aqui com background criar o container para ele e tudo mais eu volto E aí